Deixa eu desabafar aqui uma coisinha com vocês, sabe que eu sou verdadeira, eu falo tudo, né? Esses últimos dias poderão ser uns imprevistos, ruins, né? E também acho que deu uma baixada na minha energia, que eu dei uma desanimada. Apesar de que, graças a Deus, eu tô muito feliz na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Tem acontecido muita coisa boa. Mas, mas, às vezes a gente é forte, né? A gente tem a consciência limpa, tem energia positiva, tá aí levando alegria pras pessoas. Mas as pessoas são muito maldosas. Tem gente que suga nossa energia com tanta maldade, né? Desde que saiu aí as fofocas com o meu nome, uma coisa da tanta maldade gratuita, gente. A troco de nada que eu não consigo entender, porque eu sou uma pessoa que tenta aqui passar alegria, né? Tô sempre verdadeira com vocês. Não tô fazendo nada de errado, então eu não escondo nada normal das pessoas solteiras se relacionarem. Mas quando você pensa coisa, nada demais, né? Quando eu paro pra ver meu direct, quando eu paro pra ver os comentários nesse diagnóstico de fofoca, é muita coisa pesada, sabe? Que parece que a energia passa do celular pra mim. Não para pra ver, é falsa, é rodada, é talarica, é biscoitagem, é que já deu errado e se merecem. Vai levar isso, vai acontecer isso e não ter isso. Tipo assim, as pessoas prejugam uma coisa que elas nem conhecem, que não estão sentindo, que não estão vivendo, né? E já passam maldade, já passam energia ruim, que acaba transferindo da tela e que a gente tem que ser muito forte, pedir muita proteção pra aguentar. Nada que eu falar aqui vai mudar, né? A maldade e o pensamento de pré-julgamento dessas pessoas da internet. Mas se você tá assistindo, é do tipo que faz esse tipo de crítica pra pessoas que você nem conhece. Só busquem ter um pouco de empatia, se coloca no lugar do outro. Às vezes, quanto mais você deseja coisas boas para o outro, mais coisas retornam para você. Tudo é a lei da atração, a lei do pensamento, da energia. Então foque em você, na sua vida. E às vezes eu até falo bem assim, ai não, vou tá sugando muito minha energia, vou dar uns dias da internet. Mas sabem que eu não consigo, né? Isso aqui é o que eu amo fazer, eu amo estar com vocês, compartilhando minha vida, trabalhar, né? Pra poder realizar meus sonhos. Então eu acredito, toda vez que bate essa energia assim, que surga minha energia, eu penso, não. É um novo dia, um novo recomeço, pedir proteção, que eu seja abençoada, iluminada e tenha forças pra viver.